Segundo ponto que eu queria tratar ainda nesta noite. Criança é o termômetro do lar. Esse é o segundo ponto. Criança é o termômetro do lar. O primeiro é a cobertura espiritual. O segundo é o termômetro. Eu, às vezes, assusto algumas pessoas. Mas você tem valido, viu, pastor? Eu quero ensinar você. Eu assusto tantas pessoas que é pouca gente que pede oração para mim. Vocês nem imaginam. É mais raro alguém pedir oração para mim. Porque eu dou uma cada assustada. Por exemplo, pais que trazem as crianças para mim orar. Chega lá, eu já peguei caso assim. Pastor, eu oro pelo meu filho que ele é rebelde. Eu não oro, não. Eu tiro a criança do lado, escondo a criança, chamo os pais, pego a cinta e dou nos pais. Porque se a criança é rebelde, é porque está tendo alguma coisa no casamento ou no lar daquela família. Por quê? Porque a criança é o termômetro. É o termômetro. Eu vou mostrar algumas coisas de termômetro para você. Todo mundo entende o que é termômetro aqui, amém? Amém? Quantos já usaram termômetro? Tá bom. Já entendi. Pontos de termômetro. Rebeldia. Tem um que é tremendo. Xixi na cama. Termômetro. Eu vou dar algumas, depois eu vou explicar. É xixi na cama fora de época, amém? Porque o nenenzinho, ele faz xixi na fralda, né, amém? Mas depois que não tem mais fralda e começa a fazer xixi com o C. Já tem criança que faz com 6, 7, 8 anos e está fazendo xixi na cama. Isso é terrível. Vamos falar do xixi, vai. Normalmente, o que você tem visto os pais fazerem quando uma criança faz xixi na cama? Seja sincero. Bate. Bate. Queridos, por favor, deixe-me entrar no espírito de vocês, pelo menos. Nenhuma criança em sã consciência quer fazer xixi na cama. É terrível para elas fazerem xixi na cama. Se elas estão fazendo xixi na cama, é por causa de insegurança. Que tipo de insegurança? Às vezes a criança está lá, 7 anos, e escuta o pai falando que precisa vender a casa. Aí a mãe fala, mas que como vai vender a casa? E não explica para a criança por que vai vender a casa. Porque acha que a criança não vai entender. No coração da criança pode entrar algum medo do tipo, nós vamos ficar sem casa, vamos dormir na ponte, vamos dormir... E é verdade, aí a insegurança começa a fazer xixi à noite. Porque ouviu o pai e a mãe falar que vai vender a casa e não explicar para a criança por que. Mudanças. Qualquer coisa que acontece no lar de mudança e que a criança ouve, traz a insegurança e a insegurança leva o termômetro e o xixi vai aparecer. Mas se explicar, funciona. Porque a criança que... Lembra, entendimento não traz transtorno. E fazer xixi é um transtorno. Não é ou não é? Medo. Crianças hoje sofrem de medo de todo tipo. Tem criança que não dorme no escuro, você já viu isso? E é interessante que os pais ignorantes, não vocês também, quem não vê, fica tranquilo. Acham que a forma de corrigir é fazer exatamente a coisa forçada. Então faz a criança apagar a luz, fecha a porta e fala, vai dormir no escuro. Então do medo entra pavor. Do medo gera pavor. Porque o problema não é no forçar, tem que entender por que ela tem medo de dormir no escuro. Tem tantas coisas que podem influenciar. Nós vamos falar. Fica com a minha esposa, põe a mão na alma. Nós vamos falar tudo sobre isso aí, fica tranquilo. Como é que começam as coisas dentro do útero? O que que influencia? Por que a criança nasce com aquilo? Aqui nós vamos falar tudo isso. Eu estou só mexendo na periferia hoje, para a gente entender toda a problemática que nós vamos estar tratando aqui. No caso de medo. Medo, por exemplo, de molhar a cabeça. Já viram algum caso de criança que tem um pavor de pôr a cabeça embaixo d'água? Medo de ficar no lugar fechado. Tantas coisas. E isso vai ocorrendo. A minha filha, eu gosto de dar testemunho porque é tão real. Eu gosto de dar testemunhos reais que a gente vive. Houve muita época da minha vida que eu pregava o testemunho dos outros. Até o dia que eu parei e falei, não vou pregar mais se não acontecer na minha vida. Não foi uma boa oração, mas tudo bem. A gente tem que passar pela fornalha para aprender tudo. Mas amém. Mas é uma coisa interessante. Eu era um crente normal naquela época. Crente normal é aquele que vai na igreja, dá dízimo, canta, louva, não perde culto, mas ele não sabe nada. Ele não tem conhecimento, não tem nada. Eu era assim. Apesar de ser líder na igreja desde os meus 16 anos, não era muito normal. A minha filha, a Eliane, a primogênita, ela tinha pavor de pôr a cabeça na água. Aí o que acontecia quando a gente ia na praia? Naquela época a gente ia na praia, né? Então era crente normal, ia na praia toda hora. Alô? Estou mexendo com alguém aqui, será? E eu lembro de uma foto, não sei se você vai lembrar, de uma foto, ela no seu colo, lá na cidade de Paranaguá, numa das praias lá em Paranaguá, né? E ela agarrada na minha esposa, que ela não queria entrar na água, porque se ela soubesse, ela sabia que entrando na água, ela ia molhar a cabeça na praia, não tem jeito. E o que a gente fazia? E aí ela gritava. E depois que ele gritava muito, é assim mesmo. Quanta ignorância, irmão. Quanta ignorância. E ela sofreu por muito tempo. Um dia, nós já estávamos começando esse ministério. De cura interior, libertação. Aprendendo as coisas, no beabá do Espírito Santo. Aprendendo tudo devagarinho. O Espírito Santo é tão tremendo que ele vai ensinando a gente passo a passo, pra gente não se afogar. Não dá experiências maiores do que você pode suportar. É tremendo, Espírito Santo. E um dia, a minha filha já era quase mocinha. Ela já tomava banho sozinha há muito tempo. Um dia ela pede pra minha esposa se podia lavar a cabeça dela. Ela falou, estranho. Minha mocinha. O que está acontecendo? Bom, nós tínhamos pedido cura, né? Então o Espírito Santo estava preparando. Só que a gente não sabia que estava preparando. E a minha esposa resolveu entrar no chuveiro com a minha filha. E ali dentro do chuveiro, o Espírito Santo começou a falar com ela. Oh, é tremendo. Você não pode imaginar cada lugar que o Espírito Santo pega a gente. É fora de sério. E ali no chuveiro, o Espírito Santo trouxe pra minha esposa, como num filme, toda a história. Por que que ela tinha aquele problema? E era o dia da cura. Acontece o seguinte. A Eliane, quando nasceu, ela é uma criança que não chorava pra nada. Não chorava pra mamar, pra tomar banho, pra tocar de roupa. Não chorava, não chorava, não chorava. Aliás, quem chorava era a Cleide, porque ela falava assim, essa criança não faz nada. Quantas vezes chegava em casa, ela chorando, ela só dorme. Foi, não foi? Então o que acontecia? Na hora de dar banho, era fácil dar banho, porque ela não chorava. Então o que que eu fazia? Eu era empresário naquela ocasião, eu trabalhava fora. Então eu combinei na hora do almoço de vir em casa, que era a hora do banho. Porque eu queria participar do banho. Então, teve um dia que eu cheguei em casa, ela já estava dando banho, naquelas banheirinhas, e colocava no quarto. E quando eu chego no quarto, ela está de bruxo, minha esposa com ela no colo, de bruxo. E quando eu olho, a carinha dela todinha enfiada dentro da água. Foi o tempo de eu arrancar a menina, já estava vermelha, ficando roxo. Porque ela não chorava. Aí ela gritou, aquilo foi terrível. O que que entrou nela? Medo de enfiar a cabeça na água. Anos. Quando que foi curada? No chuveiro. A minha esposa pedindo perdão para ela, por ter feito aquilo. Ela perdoando a minha esposa, abraçada dentro do chuveiro, tomando banho e lavando a cabeça. Oh, aleluia. Escute bem. Todo termômetro que a criança apresentar, para e vai buscar do Espírito Santo a origem. Porque é na origem que ela vai ser curada. Na origem. Na origem. Na origem. Fala comigo, Deus? Deus. Não cura efeito. Deus cura a causa. Aleluia. Eu fiquei espantado com um casal. O filho era rebelde. Sabe desse menino que chuta professor? Nunca aconteceu com vocês, né, amém? Que chuta o pastor. Que chuta a porta. Já viram isso? Aí os pais resolveram fazer o quê? Bom, como o menino é agressivo, vamos fazer ele liberar a agressividade. Levaram ele para fazer artes marciais. Em vez de liberar a agressividade, aumentou. Porque na arte marcial, ele recebe mais agressividade. Por causa dos tipos de demônios que trabalham nas artes marciais. Principalmente o demônio da necromancia. Que é um dos demônios mais fortes da arte marcial. E esse demônio da necromancia, ele traz junto com ele, que são os parceiros dele, Um deles é o espírito de violência. Que traz a agressividade. Então a criança acaba sendo muito mais agressiva. Na verdade, quando ele está desferindo os socos e os golpes e tudo mais, Aqui ele não está liberando a agressividade. Pelo contrário, está recebendo mais a agressividade. Isso vai direto para a alma da criança. E isso é terrível. Converse com qualquer pessoa convertida e liberta, Que já participou de artes marciais, E se pergunta exatamente como que era. E você vai ver coisas incríveis através disso. E a coisa é seríssima. Porque não é liberar, Mas é receber agressividade. Irmãos, nós não precisamos levar os nossos filhos para as artes marciais. Nós temos o Espírito Santo. Que é aquele que faz todas as coisas para qualquer criança. Por favor, não invente na sua igreja. Não invente. Eu vou falar, eu sinto muito, vou falar. O seminário é nosso. Eu falo. Não existe capoeira de Cristo, irmãos. Isso é a maior mentira do diabo, irmãos. Isso é mentira do diabo, irmãos. Isso é o engano que o diabo está colocando dentro da igreja. As pessoas não caíram a ficha das pessoas. Quando descobriram a origem da capoeira, Vão descobrir como é que os demônios entram no berimbau. Irmãos, é coisa terrível. Coisa seríssima. O diabo está investindo mesmo. Com engano. Mas a Bíblia já falava disso, Que nos últimos tempos aconteceriam essas coisas. Então, não entra com essa, com as crianças. Esse negócio, por favor, Não misture o santo com o profano. Amém? Gospel é uma palavra bonita. É evangélico. Não transforme o gospel em algo profano. Senão a coisa vai começar capoeira, gospel, Adultério, gospel, Cerveja, gospel, Mentira, gospel. Tudo gospel. E aí o diabo gospel no teu copo, Você vai ver só que é bom. Talvez tenha gente que nem volte mais amanhã aqui, Mas tudo bem. Eu já falei mesmo. E aí o diabo gospel no teu copo,